Seja bem-vindo ao canal Criar e Preservar, me chamo Vanderson. Me chamo Ricardo e rapaziada. E eu já baderna esse na casa desse homem ali, só que resolveu passar pra cá, pra rua. Eu não dou a sede. Vou dar a sede, né? E é isso, era pra vir mais dois caras aí, acabou não vindo. Mas tá uma rapaziada tudo boa aqui e vamos fazer uma baguncinha hoje, né Ricardo? É, vamos ver no que dá. Já vem direto, né? Já vem logo, né? Agora também tem que soltar o carro, porque eu vou soltar. Não, pô, tem cheio, né gente? Tá muito, não tem cheio. É porque a gente ali também tem que ser um castorinha dele, hein, pô. Se ele cançou o tio. É, tá carinho, tá ligado. Tem que passar, hein? Quer que eu adivine pra onde ele vai voar? Pô. Pegada foi essa aí. Moral. 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 É. É. Eu tô lá pra inventar assim em casa. Eu não tenho certeza que tá mesmo mole. Mas não pode buscar, né? Vai dar uma... Cadê que eu cheguei aí, velho? Não, é pra buscar. Pai aí. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. É. Caraca. Eu queria ver o bebê. O bebê. O bebê é o pessoal assim. Mas mesmo assim, eu brulei a presença assim. E ela... E o Scooby, né? Scooby-Doo. Ó. Isso, ó. Virar pra fazer a mídia. Ó o táxi que foi de Wemerson. Booyah. Só tá ali, eu vou ter melhor. Pode ser de algum de vocês. Olha. Hoje tem dois cimites outro, hein? É, eu vou pegar ele, não é? É, querendo essa foto. É, querendo essa foto. Eu sei que ele ia assim pra levar. Vem lá pro teu dedo assim. Ou agora... Olha. Você tá bem vendo que esse... Você quer viajar pra nós, né? É, com essa aqui. Pega ele com a mão, também. Que ele não for, quando ele tiver aqui. Não, foi que era lindo hoje. Entendeu? Olha o patrigado aqui. Olha o patrigado aqui. Olha o patrigado aqui. O patrigado aqui é o patrigado. O patrigado aqui é o patrigado. O patrigado aqui é o patrigado aqui. e aí o chão tudo na casa do rito é o pai está sem ódio agora eu digo Olha o dedo daquilo Tu é doido esse bítec Eu quero ficar contando o torrinho daquilo Vai pra lá Essa mostra o dono Anda direto aí Opa Pular nele já que vim É verdade Ele está preso Nos locks Acho que nem ia brigar E foi É o dedo A primeira hora foi essa Acho que o ladrinho brigava E a pedido Pai Com o pé machucado Abuscado Não É isso Rapaz O que você não quis sair Hoje não Que nem aquele dia na praça Abri na praça Posta daí Pequeno Só tá honra de bote veneno Ele mora também Parece que dessa vez ele vai Cara ele fica aqui E é Tá comendo negócio aqui da planta O Necta Pobalha aqui tá certinho viu O Necta aí filho Aqui tem um outro lado né O Necta aí filho O Necta aí filho Aqui tem um outro lado né O Necta aí filho O Necta aí 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 O Pai se ele fosse assim No Red Bull Não Aqui é o cilindinho Mostra da pespagueja Feleiro Aqui é o Luto É qual eu falei pra você O Subitáculo não é assim Feleiro Já Pode só pegar a veio café O café acabou Só ver se eles vão Comprar na uma compra Vou finalizar o vídeo assim Estou só esperando se tem alguma trocada aqui A baderninha foi top Até o próximo conteúdo